Aqui vem o Bunchakalaka! Mas enfim, o que é o meu vídeo de hoje? Eu estou aqui para falar do prêmio de Executivo do Ano da NBA. Eu nunca fiz um vídeo, em 400 e tantos vídeos, eu nunca fiz um vídeo falando sobre esse prêmio. E é um prêmio que a NBA dá anualmente desde a temporada 72, 73, mas que as pessoas não dão tanta importância quanto dão para os outros prêmios, de MVP, de Luke F. Dayer, de melhor sexto homem. Creio que simplesmente porque não envolva jogadores, e sim executivos. E eu estou fazendo esse vídeo para defender a minha tese, a minha teoria, e a minha posição de que Pat Riley, do Miami Heat, deve vencer esse prêmio na temporada 2019 e 2020. Eu já fiz algumas pesquisas aí pela internet, eu vi que a opinião popular é de que Sam Presti, do OKC, do Thunder, deve ganhar esse prêmio, e eu acho que é um candidato bom. Porém, lá no final do vídeo, eu vou fazer uma comparação entre os dois, explicando por que eu acho que o Pat Riley deve ganhar esse prêmio. Antes de falar, então, ponto por ponto, por que eu acho que o Pat Riley deve ganhar o prêmio de Executivo do Ano, eu só queria falar para vocês que nos últimos três anos, para quem não sabe, os vencedores, e isso acontece muitas vezes, os vencedores do prêmio de Executivo do Ano são os executivos do time que teve a melhor campanha. Nos últimos três anos aconteceu isso, o John Horst, do Milwaukee Bucks, ganhou na temporada passada, foi o time de melhor campanha. Na temporada anterior, 17 e 18, foi o Daryl Murray, do Houston Rockets, que montou aquele time junto com o Chris Paul, e o time também teve a melhor campanha. E no ano anterior, em 16 e 17, foi o Bob Myers, do Golden State Warriors, naquele ano que ele montou o time com já as suas estrelas, e com a chegada do Kevin Durant. Então vamos lá, item por item, por que eu acho que o Pat Riley do Miami Heat deve ganhar o prêmio nesse ano? Primeiro, mais importante, o item mais importante de todos, porque ele conseguiu assinar com o Jimmy Butler, sem ter o cap space, sem ter o espaço na folha salarial. E aí foi uma troca engenhosa, muito inteligente dele, que envolveu quatro times, não só o Miami Heat e o Philadelphia 76ers, que era o time do Jimmy Butler, mas também o Portland Trailblazers e o Los Angeles Clippers. E ele conseguiu trazer o Jimmy Butler, e o que ele perdeu? O máximo que ele perdeu foi o Josh Richardson, que acabou indo parar no Philadelphia 76ers, e também uma escolha de primeira rodada, que foi para o Los Angeles Clippers. Era uma troca arriscada? Era, o Jimmy Butler não deu muito certo em termos de relacionamento nos últimos dois times dele, no Minnesota Timberwolves e também no Philadelphia 76ers, mas aparentemente até esse momento deu certo. Nesse instante que eu gravo, o Miami Heat vence o Milwaukee Bucks por 3x1, nas semifinais da Conferência Leste. O segundo item que eu ia falar, ele é meio relacionado a esse primeiro, o que que é? Nessa troca quádrupla, ele conseguiu se livrar, entre aspas, do Hassan Whiteside. O Hassan Whiteside, em 2016, ele tinha assinado um super contrato de quatro anos, e ele tinha mais 27 milhões para receber nesse último ano. E meio que foram dois coelhos com uma cajadada, porque ele se livrou desse salário de 27 milhões do Whiteside, e ao mesmo tempo ele abriu o caminho no time titular para o Bema Debaio. Acredito que ele imaginava que o Bema Debaio poderia ter essa evolução que ele teve, então foram dois coelhos com uma cajadada. Se livrou do salário do Hassan Whiteside nesse último ano, e ao mesmo tempo abriu o caminho para o Bema Debaio, que foi um finalista para a Most Improved Player. Na minha opinião, deveria ter ganho, não ganhou, ganhou o Brandon Ingram. Mas enfim, foi uma jogada, a segunda jogada, muito boa do Pat Riley. O terceiro item que eu queria falar, foi uma troca feita perto ali do final da Trade Deadline, foi uma troca tripla entre o Memphis Grizzlies, o Minnesota Timberwolves e o Miami Heat. O que ele conseguiu fazer nessa troca? Ele conseguiu vender, entre aspas, o Justice Winslow por um preço alto até, porque ele está machucado recentemente, ele nem vem jogando muito nessas últimas uma temporada e meia, duas temporadas. Conseguiu envolver ele na troca por um preço alto. Ele conseguiu, mais uma vez, se livrar, entre aspas, do Dion Waiters e do James Johnson, que tinham um salário um tanto alto e ocupavam um espaço grande da folha salarial. E, nessa troca tripla, ele conseguiu trazer o Jay Crowder, que virou o titular do time, está dando um papel super importante agora nos playoffs, e o André Godala, que ainda, de repente, nem foi tão utilizado quanto ele imaginava, mas pode vir a ser aí, não só nessas semifinais, ainda nesse último jogo ou últimos três jogos, como numa final de conferência, caso o Miami Heat confirme essa liderança de 3x1. Além disso, de bônus, ele assinou por dois anos com o Iguodala, com o segundo ano sendo team option. Ou seja, se o time quiser planejar alguma coisa para o ano que vem e precisar desse espaço na folha salarial, eles podem escolher por não ficar com o Iguodala e usar esse espaço na folha salarial para algum outro jogador. Mais uma super jogada do Pat Riley. O quarto item que eu queria falar foi o draft de Tyler Hero na 13ª colocação do draft. Ele, aparentemente, depois do Zion Williamson e do Ja Morant, vai ser, talvez, o terceiro melhor jogador dessa classe daqui pra frente na NBA, e o Miami Heat conseguiu pegá-lo na 13ª colocação desse draft. Pra vocês terem ideia, média de pontos do Tyler Hero foi 13,5 nessa temporada regular, chutando 39% pra 3 pontos. E nos playoffs, ele meiureou, está com quase 15 pontos de média e 40% de 3 pontos nesses jogos até agora dos playoffs. Então, foi um draft muito certo, uma escolha muito certa, uma prospecção muito certa do Tyler Hero, e 12 times na frente dele não o escolheram. Então, mais um ponto positivo para o Pat Riley para essa temporada. E o item 5 que eu queria falar, talvez não conte pra essa temporada, mas foram duas movimentações feitas em abril de 2019, lá no final da temporada regular passada, mas foram já movimentações com intenções pra temporada 2019-2020, por isso que eu falo aqui. Uma delas é ter assinado com o Kendrick Nunn, que não havia sido draftado no draft passado, estava lá disponível. A gente sabe que o Kendrick Nunn teve problemas extra-quadra aí, muito possivelmente por causa disso ele não foi draftado na classe dele, mas o Miami Heat arriscou e deu certo. O Kendrick Nunn foi titular a temporada inteira, agora nos playoffs ele se machucou, estava voltando, vindo do banco de reservas, jogando até bem menos do que ele jogava, até porque o Gordon Dragic voltou muito melhor do que ele estava. Mas foi uma sacada muito boa, uma prospecção de novo muito boa do Pat Riley e do staff do Miami Heat ter visto no Kendrick Nunn um jogador que poderia ser aproveitado, e foi muito bem nessa regular season. E a outra coisa, outra movimentação que ele fez em abril do ano passado foi transformar o contrato de two-way do Duncan Robinson num contrato normal de jogador da NBA. O Duncan Robinson não foi um cara que jogou muito na primeira temporada, mas ele conseguiu ver o Duncan Robinson como um jogador do futuro, e nessa segunda temporada ele arrebentou, se tornou um dos melhores arremissadores de três pontos da NBA inteira, disputou o torneio de três pontos no All-Star Games, tornou o titular absoluto do Miami Heat, foi o jogador do time com o maior plus-minus no final da temporada, e no meu vídeo passado eu falei sobre os plus-minus de todos os times. Então foi mais uma visão do Pat Riley em abril do ano passado. Não sei se vale para a avaliação de executivo do ano desse ano, mas tanto o Kendrick Nunn quanto o Duncan Robinson foram pensamentos dele no final da temporada passada, mas pensando em 2019, 2020. E esses foram então os cinco motivos que me fizeram escolher Pat Riley. Se eu pudesse votar, se a NBA me chamasse para votar, eu votaria em Pat Riley do Miami Heat para executivo do ano. Por que eu não votaria no Sam Pressley? Deixa eu te explicar mais ou menos o que eu penso. O Pat Riley eu vejo que ele fez cada movimento friamente calculado, eu já diria Chapolin, foi minuciosamente calculado cada movimento de cada um desses itens que eu falei, enquanto o Sam Pressley, sim, eu concordo que ele fez um trabalho bom em OKC, reduzindo o tempo dessa reconstrução do time, que a gente pensou que talvez demorasse duas, três ou quatro temporadas, ele fez uma reconstrução de uma, quer dizer, de zero temporada, o time nem precisou passar por uma reconstrução, porém, eu acho que, no caso do Sam Pressley e do OKC, tem um elemento de sorte, talvez, envolvido, porque talvez nem ele esperasse esse sucesso tão imediato, e acho que o que mais comprova essa teoria é que ele trocou o Jeremy Grant, que é um cara que poderia ter sido muito útil para o OKC, principalmente nessa série contra o Houston Rockets, ele trocou o Jeremy Grant para o Denver Nuggets por uma pique, ou seja, nem ele achava que ia precisar de um jogador como o Jeremy Grant nessa temporada, isso talvez indica que foi um pouco de sorte essa reconstrução tão rápida do Sam Pressley, o Jeremy Grant teria sido muito útil, principalmente jogando alguns minutos no lugar do Stephen Adams, quando o Rockets joga nesse small ball, e o Thunder precisaria de jogadores que sabem marcar de 1 até 5, e o Jeremy Grant, esse jogador, já virou titular no meio dos playoffs lá no Denver Nuggets, então talvez, por nem ele esperar essa reconstrução, eu acho que tem um pouco de elemento de sorte nessa rápida reconstrução de OKC, também por causa disso, o meu voto é para Pat Riley, e se a gente for pensar em alguma coisa errada que o Pat Riley fez, eu não consigo pensar em nada, não consigo pensar em nada, nenhum movimento que ele não fez, que ele fez que não foi certo, e vários deles eram movimentos arriscados, né, que nem eu falei lá no início, o Jimmy Butler é um cara que não se deu bem em termos de companheiros, de relação com os companheiros nos últimos dois times dele, talvez o Bama Debaio não evoluísse tanto, e ele se arrependesse até certo ponto de ter liberado o Whiteside naquela troca quádrupla, não sei, enfim, tinha alguns movimentos arriscados, ele pagou para ver e meio que acertou em todos, então por causa disso, Pat Riley é o meu candidato para executivo do ano 2019-2020, esse era o vídeo de hoje, gravado aqui praticamente sem cortes, direto da Praça Diogo do Amaral, valeu muito a quem assistiu mais esse vídeo, se vocês gostam desse tipo de vídeo, onde eu não tenho muito roteiro no máximo que eu tenho, é um papelzinho com umas anotações aqui para eu saber o que eu tenho que falar, se vocês gostam desse tipo de vídeo, me falem que eu faço mais, essa praça fica 3 quadras da minha casa, então é mais, 5 quadras da minha casa, então é tranquilo vir aqui gravar, e ela é um tanto silenciosa, espero que o áudio tenha ficado bom, porque o meu microfone não sei por que não estava funcionando, recados finais, quem não me segue no Instagram do Bunchakalaka, Bunchakaland, quem não me segue na Twitch, ou quer dizer, quem não me segue na plataforma roxa, onde eu faço as minhas lives, ouvi dizer que não é para dizer o nome dela aqui no YouTube, porque ele diminui o alcance, acho que é meio teoria da conspiração, Bunchakalaka Live, e quem não é inscrito aqui no canal no YouTube, no Bunchakalaka, se inscreve, grande abraço a vocês, até o próximo vídeo, até lá.